O Amor O Amor não é bonito, está tudo destruído Se a angústia tomou conta do seu ser A paz afugentou-se, foi morar noutro lugar Se sua esperança é um simples respirar Já perdeu o dom da vida Já perdeu o dom de amar Cristo é a resposta pra você A vida, a força pra lhe ver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto Mas eu vou ter nascido Se sua vontade é ir ao suicídio Já não tens Pensa ser Se seus pensamentos conturbaram sua mente Quanta gente assim Você ficou descrente Já não crê mais em ninguém Se a sua vida se tornou uma rotina Levanta, trabalha, adora Pensa ser o fim da linha É isso, só falta Ele Só falta Ele Encaixou Ele Cristo é a resposta pra você Ele está a vida A força pra lhe ver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto Ele faz seu mundo In my sleep Glória!